Oi gente, tudo bem? Ó, tô eu aqui com a mesma roupa do vídeo anterior porque eu aproveitei assim essa tarde que as crianças estão na escola que eu não tinha muito serviço da casa pra fazer pra fazer essa maratona de vídeos aí toda vez que eu falo, né, num vídeo que eu estou tentando o Baby 4 e que eu tenho gêmeos, que eu engabri de trigêmeos chove de e-mail de meninas querendo dicas, querendo saber o que eu tô fazendo querendo saber o que eu tô fazendo saber assim, né, dicas pra ajudar a engravidar todas as dicas que eu vou dar aqui, gente elas só vão ajudar, entendeu? não vão atrapalhar então, a única coisa que eu acho que atrapalha é a ansiedade é legal ficar tranquila também eu conheço muitas meninas que quando desencanaram, assim, da ideia de tentar engravidar que desistiram algumas até estavam tentando adoção mas engravidaram a ansiedade ela atrapalha bastante só que às vezes não é só ansiedade às vezes é algum probleminha alguma coisinha que tem ali no útero os hormônios alguma coisa no nosso corpo não tá bem reguladinha não tá bem certinha aí a mulher acaba não engravidando por conta disso e às vezes não sabe, né fica tentando, tentando, tentando e não sabe que às vezes era alguma coisa simples um probleminha simples de estar resolvendo como não sabia, né e a dica que eu vou dar hoje, gente é sobre uma limpeza pesa pesa do útero com chás com ervas naturais não tem contraindicação qualquer pessoa pode tomar porque é natural e apesar de serem ervas medicinais são ervas que vão trazer benefícios pro teu corpo e que você não vai tomar durante um longo período vai tomar durante alguns dias ali que é do primeiro dia da menstruação e tem que ser assim você tem que ter certeza que você não está grávida, né veio a menstruação mesmo assim, às vezes é bom fazer um testezinho de gravidez ter certeza que não tá grávida você tem ali um por cento ali de chance daquela menstruação não ser menstruação mas ser às vezes um sangramento da gravidez que no início da gravidez às vezes acontece uns sangramentozinhos faz um teste antes de fazer essa semana de limpeza aí que eu vou falar pra vocês e pra fazer essa semana da limpeza é assim, né tá no primeiro dia da menstruação ou no segundo dia já começa a tomar o chá você vai tomar esse chá por 10 dias no máximo não pode tomar mais do que 10 dias eu nem chego a tomar 10 dias eu tomo 7, 8 dias assim, mais ou menos eu tomo só uma semana só na semana que eu tô menstruando mesmo ele vai fazer uma limpeza no seu útero ele vai limpar o útero e eu já ouvi relatos de mulheres que tinham endometriose e foram curadas por esse tratamento natural que tinha endometriose e depois fizeram esse tratamento foram no médico ó o rabo do meu gato foram no médico e sumiu os focos para, vai dar um bacana e sumiram os focos da endometriose outras que tinham ovário policístico e os cistos se dissolveram os cistos sumiram outras que tinham miomas que tinham tumores e os tumores também desapareceram o tempo de tratamento desse o tempo que você vai fazer de tratamento é esses 7, 8 dias no período menstrual quando você estiver menstruando e você vai fazer por 3 meses e vai parar são 3 meses aí você dá um tempinho aí depois você pode fazer de novo mas faz durante 3 meses e para não é bom a gente ficar tomando chá demais mesmo que seja uma coisa natural é uma planta medicinal é uma erva medicinal apesar de fazer uma limpeza no organismo mas assim tudo que é demais faz mal então assim é bom ter ter um pouquinho de cautela eu fiz a primeira vez foi o primeiro mês que eu fiz e a diferença que eu senti tomando esse daqui foi que geralmente quando eu estou ovulando eu sinto muita muita cólica uma cólica é muita dor eu sinto no meu período eu sei quando eu estou ovulando por conta da cólica que eu sinto que pode ser um bom sinal mas eu não sei porque eu fiz o primeiro mês de tratamento com esse daqui eu já não senti cólica eu fiz o teste ainda para ver meu Deus estou na época de ovular e não estou sentindo cólica fiz o teste e estava ovulando mas não tive aquela cólica aquela dor forte talvez não era um bom sinal vai ver vai saber às vezes eu não estava conseguindo engravidar por algum probleminha que estava dando ali na hora da ovulação às vezes o óvulo não sai às vezes forma um cisto alguma coisa do tipo por isso que a gente sente a dor, a cólica não sei dizer vamos ver vamos acordar as finas no próximo capítulo para ver se esse mês deu certo os ingredientes é meio que uma misturinha aqui tem o chia amarelo unha de gato e IP roxo tem uma menina que eu vi ela falou sobre o João da Costa que é uma erva também só que eu procurei aqui na cidade eu moro em Joinville em Santa Catarina eu procurei na cidade inteirinha não achei esse tal de João da Costa ninguém sabia o que era então eu fui falar com aqui perto de casa tem um lugar de produtos naturais em que o cara entende muito de erva fala assim ah, eu quero eu estou sentindo muita enxaqueca ele fala certinho os chás as ervas que é para você tomar para contra aquilo entende muito disso eu falei assim ah, aqui eu não tenho o João da Costa mas eu tenho um muito bom que é o IP roxo esse IP roxo ele dissolve miomas dissolve tumores dá uma pesquisadinha sobre ele aí eu realmente fui dar uma pesquisada sobre esse IP roxo e eu li eu fiquei assim abismada muita coisa boa uma planta medicinal que todo mundo tinha que ter em casa para tomar sabe por que nossa ela é ela tem assim muitos efeitos positivos no chá eu fervo a água quando a água estiver fervendo eu coloco as folhas porque isso aqui é casca de casca de árvore então ela não dá para você colocar água quente tapar não sai tanta coisa não sai todas as propriedades dela então quando a água estiver fervendo você põe tudo dentro da chaleira tampa abaixa o fogo por uns 5 minutinhos depois desliga e deixa ela tampadinha pode fazer um litro a quantidade não tem bem uma quantidade certa é uma colher de cada coisa para um litro de água fazer ele bem fraquinho e tomar durante o dia inteiro como se fosse água é assim que eu faço eu pego assim eu não eu coloco assim um punhadinho assim ó coloco assim de perroxo daí coloco um galinho desse aí cadê o uchi amarelo que já praticamente sumiu uns dois de uchi aqui uns dois assim de uchi amarelo e deixo ali tampado e vou tomando durante o dia assim durante o dia inteiro faço de manhã e vou tomando durante o dia até a noite já tomei um litro mais ou menos desse chá e foi assim durante sete dias e a diferença que eu pude notar como eu contei para vocês eu não tive cólica no meu período de ovulação não sei como vai ser agora a menstruação porque eu não menstruei ainda depois que eu fiz esse chazinho aqui pode ser que eu esteja grávida vamos ver vamos aguardar gente às vezes a mulher não é grávida por falta de vitaminas polivitamínico suplemento mineral e polivitamínico feito especialmente para quem está tentando engravidar nele já tem o ácido fólico e todas as vitaminas que a mulher que está tentando engravidar precisa ter são as vitaminas essenciais que a gente não pode ter falta se não desregula o hormônio desregula alguma coisa no organismo então eu estou tomando esse daqui já vai fazer desde quando eu comecei a tentar engravidar já vai fazer há alguns meses eu tomo essa vitamina e ela é muito muito boa ela é da Fanny Vita tem no site do Trocando Fraldas da loja da Patrícia do Trocando Fraldas vou deixar o link aqui embaixo aqui embaixo tem o link de todas as parcerias que o canal tem e tudo mais então vocês podem dar uma olhadinha ali dar uma olhadinha nas lojas porque tem um precinho bem em conta tem um kit tentante lá que tem teste de ovulação gravidez e essa vitamina aqui que vocês podem estar adquirindo porque é muito legal ter esse tipo de coisa em casa e estar tomando essa vitamina meio que dá uma segurança uma certeza de que não está faltando nada no meu organismo que me impeça de estar engravidando que eu estou tendo todas as vitaminas inclusive o ácido fólico na quantidade certa que é muito importante porque muitas vezes porque tem alguns estudos aí agora recentes sobre super dosagem de ácido fólico que muitas mulheres acabam tomando ácido fólico demais antes de engravidar e parece que aumenta a incidência de autismo eu não sei ainda acho que é só um estudo não sei se já foi comprovado alguma coisa do tipo mas aqui a quantidade de ácido fólico é a quantidade correta ela não tem muito e nem tem pouco demais a quantidade correta para você estar tomando antes de nesse período antes de estar engravidando é legal você tomar essas vitaminas três meses antes de começar a tentar engravidar tá bom espero que vocês tenham gostado deem um curtir compartilhem com as amigas de vocês que vocês sabem que estão tentando engravidar eu acho que vai ajudar muito e eu espero que ajude sim tchau gente até o próximo vídeo